Salve senhoras e senhores, beleza? Estamos começando mais um vídeo, rapaziada, hoje ó, capacetezão É, outro capacete, mano, você percebeu que essa semana a gente postou aí três capacetes Foi, mano, foi três vídeos, um próximo ao outro foi capacete, rapaziada Então tá aí, ó, show, vamos pra mais um capacete, mano Top, eu gosto de envelopar capacete, eu gosto de personalizar Então, mano, fica show de bola, então é isso É um negócio que não é tão fácil, né, envelopar capacete Mas, é, com o tempo a gente vai pegando algumas manhas E a gente vai aprimorando, melhorando o dia a dia da gente na mão de obra, né, mano? É o que a gente vai mostrar pra vocês aqui hoje O que a gente vai fazer nesse capacete, certo? Mas antes da gente começar com esse capacete, eu quero deixar um recadinho bem legal pra vocês Você aí que sonha ter uma loja como essa daqui, ó, de envelopamento, mano, chegou a hora, beleza? Tem aí o nosso curso de envelopamento, né, 100% online, rapaziada E você que já tem a sua loja, já tem o seu trampo já de envelopamento Quer aprimorar acabamento, quer aprimorar com outros materiais Quer aprender dicas diferentes, mano, essa é a hora também Então, tá aí o link no primeiro comentário fixado, beleza? Então, não perde tempo, rapaziada Essa é a hora Eu tinha uma loja bem pequenininha, hoje eu tô numa loja bem maior Graças a Deus e meus clientes, mano, consagrado, topado, beleza? Então, é garantido, rapaziada Aprendeu, mano, é sucesso, não acerta Então, tamo junto O link tá aqui, ó No primeiro comentário fixado, então não perde o tempo E tá naquela promoção topada, beleza? Então, vamos que vamos Gente, se liga nesse bom box que a gente fez aqui, hein? Top, né? Eu mostrei no vídeo passado, então o dono daqui a pouco vem buscar Tá aí, ó Azul metálico, muito lindo esse azul, mano Gosto pra caramba Tá vendo? Ó o carbono, carbono X Show Aí, ó Topzera Bom, gente, vamos lá Vamos pra aquela dica, beleza? Vou mostrar aqui a vocês como é que eu vou fazer esse capacete Esse capacete aqui, vocês estão vendo Ele é fechado, né, mano? E ele tem algumas curvas E eu adorei esse capacete pelas curvas que ele tem Que vai me ajudar na hora de fazer a emenda Isso mesmo, a gente vai fazer com a emendazinha aqui E, mano, vocês vão ver como vai ficar top E o serviço vai ficar garantido, certo? Sem risco de voltar, criar prega, nem nada Então, vamos lá Vou fazer primeiro, gente Essa parte de cima dele todinho, ó Ok? A emendazinha não vai ser aqui no meio Porque, mano, na real, fica muito feio, né? Tem uns capacetes que realmente não tem como Aí fica a emendazinha em cima mesmo A gente coloca até uns detalhes pra disfarçar A emendazinha em cima Mas esses assim, ó, é top Por quê? Porque ele tem essas curvaturas, tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer aqui nesse capacete? Vou fazer a parte de cima todinho E vou morrer o adesivo nessa curvatura aqui, ó Até aqui, ó Tá vendo que aqui ele vem, ó Uma curvatura arredondada E eu vou terminar o acabamento aqui, certo? E depois eu vou pegar outro pedaço de adesivo E botar nessa faixa de trás aqui, ó Abraçando a parte de cima, ok? Então, mano, vocês vão ver que vai ficar muito top O ideal aqui, se fosse com qualquer outro material Seria a gente colocar a parte de trás aqui primeiro, ok? Mas como esse preto jateado aqui, ó Ele disfarça bem as emendas Eu vou colocar primeiro a parte de cima E depois a parte de baixo Por quê? Porque a parte de cima, se você perceber Ele tem uma curvatura maior, ok? Mesmo eu fazendo a quebra de memória Tudo legalzinho Pra que ele não volte, né? Não estique muito também, ok? Eu vou fazer a parte de cima primeiro E depois eu vou colocar a de trás Porque a de trás vai abraçar a parte de cima Né? Essa parte de trás aqui, ó Ok? Então vai ter mais segurança, né? Pra que a parte de cima não venha Quando bater o sol e tudo mais Não venha querer se soltar Ok? Então é isso Bora que bora Segue o vídeo Gostou da dica, gente? Deixa o likezão aí E deixa o seu comentário, beleza? Só assim eu sei que vocês estão acompanhando E estão gostando das dicas aqui Valeu? Então, bora que bora Tchau 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 Bom, rapaziada Capacete ficou pronto Olha aí, ó Finalizado Olha isso, rapaziada Olha que show Ficou o capacete Botando um detalhe verde Certo, ó No meio Como eu falei O dono tem uma kawazaki Então é na cor da kawazaki dele Tá ligado? Esse verde limão Show de bola Tá aí, ó Olha a emendazinha aqui Que eu falei pra vocês, ó Beleza? Mano Ficou top Olha isso Ok A gente fez toda a parte de cima Como vocês viram Né Baixamos até aqui Né Aí fizemos a parte toda E na frente Sem emenda, né E a emenda veio Daqui, ó Começando daqui Pra outro lado Ok Isso facilitou bastante Pra gente fazer O acabamento aqui embaixo Não forçou muito o material E o capacete ficou desse jeito aí, ó Lindão Beleza? Ó Detalhezinho aí Verde Ficou show de bola E agora só Pra não curtir o capacete Show de bola Botamos o kit refletivo de novo, ó Ok? O original tá por baixo E é isso Top E rapaziada Acabou de chegar pra nós aqui Uma Estrada É uma parceridade novíssima Vamos fazer aqui, ó Nomezinho Fiat Esse nome Estrada E esse Fandom Aqui, ó E o nome Fiat Lá da frente Vamos fazer no Black Piano Beleza? É o Delete Chrome A gente vai fazer aqui Vai cobrir Nomezinho Estrada Aqui também Esse aqui tem Um porém aqui Esse nomezinho pequenininho aqui, ó Ele não é possível a gente fazer ele por completo É só pintura A gente vai fazer só a frente Que é muito apertado Os cantinhos pra fazer No envelopamento Aqui vai dar pra fazer Esse daqui eu vou tentar fazer Eu acho que também vai dar Só não vai ter como Eu acho que essa parte de dentro Aqui assim Vai ser muito complicado Mas aí de fora Eu acho que vai dar pra fazer tranquilo Beleza? Bora que bora Aqui é um trampozinho Com calma e paciência É demorado Mas é isso Vamos que bora Tchau 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 Gente, chegou mais um capacete aqui, ó Pra gente envelopar de transparente Esse aqui é o da Rednose, ó Top, né? Esse aqui é de uma mulher Ela pediu pra envelopar Tá novinho também, ó Zero bala Até que a etiquetinha aqui ainda Então a gente vai envelopar no transparente, né? Pra proteger o bichão Contra risco Essas coisas Beleza? Gente, lembrando Que se o capacete cair, rapaziada Não garante que o material vai segurar o impacto Dependendo da queda Ok? Esse material aqui Ele é pra riscos Né? Tipo, a pessoa passar a chave ali Não vai agredir a pintura, beleza? Só se ele, né? Ter uma certa força Pressionar muito forte Aí sim Mas o material ele não é pra assim Pra grandes impactos Ele é pra risco Botou ele num local Né, mano? Tá poeira, areia Bateu pedra Não vai agredir a pintura Beleza? Vai tá Filhão Tem aquele risquinho, né? Que fica na pintura da moto Ou de qualquer peça que é brilhosa Né, mano? Fica logo ofuscado Pronto Isso não vai acontecer Porque vai tá transparente Mas de impacto Caiu daqui de cima Caiu aqui no chão Né? Pode acontecer Do material rasgar Ok? Dependendo da altura Certo? Foi uma coisa muito alta Ok? Mas é isso Bora se bora Né? Envropar esse capacete Só essa dúvida mesmo Que eu queria tirar da galera aí Que de vez em quando O pessoal me pergunta Se o material aguenta muito impacto E tal Aí é só um PPF Que é um material importado Que a gente não trabalha com ele Por enquanto, né? Mas é isso Ok? Vai que bora Esse aqui também é um material importado Ok? E é muito bom Eu tô utilizando bastante ele E eu tô tendo um bom resultado Pronto, hein, rapaziada? Capacete pronto Né? Mano Não dá pra ver diferença nenhuma Tá ligado? Ficou do mesmo jeito, né? Sem que aí tá envelopado Ó, você pode ver aqui Que a emendazinha A gente deixou aqui, ó De lado, ó Tá vendo, ó? Deixou aqui Os dois lados, ó Ó Deixa eu ver se dá pra ver Tá vendo o risquinho aí, ó? Ó, tá aí a emendazinha E ao invés de botar a emenda no meio A gente bota aqui de lado Um espaçozinho mais curto E não dá pra ver Entendeu? Aí, show de bola, mano Prontinho Todo transparente Bom, pessoal Chegou aqui pra nós, ó Esse pá de rabeta, né? Aí, ó Novinho O dono comprou Sem que aí é similar, né? Aí não vem com O adesivozinho, né? Mix fuel aí, ó Injecta Então a gente colocou A gente recortou na plota Na cor prata Colocamos aqui na peça E aí agora a gente vai Envelopar no transparente Ok? Essa pecinha aqui Que vai nessa parte de trás aqui Da carinagem Vai ser no preto fosco jateado O restante vai ser No transparente Bora nessa! Gente, recebemos aqui Essa chave E olha o que o dono inventou, ó Eita! Aí sim, hein? Onde é vermelho Ele quer colocar o dourado E a gente já tá colocando, ó Isso aqui é um cromo, tá? É importado esse material Né? Aqui, ó Eu trouxe aqui um pedacinho Pra gente fazer Aqui, ó Que é o line dele Não tem nada aqui atrás Esse é o line dele, ó É meio que transparente, né? Um line meio leitoso Então é da hora Material bem difícil de se trabalhar Mas, mano Ele traz uma estética Pra qualquer peça É incrível, mano O carro do dono é todo no cromo Mano, é um Honda É... A Honda Civic Que é do novo Mano, todo no cromo O carro dele Top, viu? Exclusivo Aí fica colocado também na chave Que a gente tá fazendo Olha aí Top, né? Finalizamos, rapaziada Olha aí, ó Como ficou Ficou brabo, hein? Ficou top Mano, é apertadinho Pequenininho Mas deu pra... Pra fazer um bom acabamento ainda Tá aí, ó Fizemos aqui nesse círculo também Ficou chave, mano Ficou top demais O dono vai gostar E a rabeta, gente Ficou pronta, ó Se liga Tá aí, ó Toda no transparente Olha a outra aqui Ó Transparente Finalizada Aí Passar uma fanela aqui, mano Fica brilhando Top Aí, ó O adesivozinho de recorte Tá por baixo do transparente Já é Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra vocês Muito obrigado pelo joinha Pra quem deixou o joinha aí Quem não deixou ainda, gente Deixa o likezão aí pra nós Isso ajuda bastante Aqui no canal Beleza? Tamo junto Valeu, rapaziada Vejo vocês aí no próximo vídeo Fui! Tchau! Obrigado.